Renato Cariano, você está noventa minutos atrasado, vai fazer um treino de braço hoje, vai sair verde, igual o seu carro. Vai sair da coisa do meu carro, ministro? Isso, um carrasco austríaco, você é um carrasco austríaco. Vai fazer um píceps, tríceps, super sead junto, vai sair fogo dessa pessoa. Ah, o que eu vou fazer da minha vida, gente de Deus. Mestre, eu juro por Deus que nunca mais eu vou atrasar aqui, mestre, ó. Um píceps, vem, 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 nunca mais. Vai, Renato, vai. Vamos. Cinco, Renato, vai, vai, vai. Um. Duas. 22 repetições, velho. Você não para de contar, você está contado para quê? Você não para de contar, você está contado para você, 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 você está contado para você,